Música O presidente do São Paulo, Leco, contraiu o coronavírus na semana passada e foi internado no Hospital do Coração. Aos 82 anos, o Cartola faz parte do grupo de risco da doença. O mandatário está sob acompanhamento médico e nos últimos dias passou por exames e períodos de observação no hospital. Leco é o sétimo membro do São Paulo que contraiu o novo coronavírus. Antes das competições voltarem, seis pessoas entre jogadores e funcionários do clube já haviam testado positivo nos exames. Após passar por uma cirurgia no trozeiro direito, Lisiero se manifestou nas redes sociais. O jogador de 22 anos apontou que o procedimento foi bem sucedido e projetou uma volta rápida aos gramados. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Agora é se dedicar ao máximo na recuperação para voltar o quanto antes. Publicou. A lesão de Lisiero ocorreu durante a preparação para o jogo contra o Fluminense disputado no último domingo. O volante sofreu uma ruptura de um ligamento no tornozelo. O São Paulo não divulgou o tempo previsto para a recuperação. Revelado pelo São Paulo e atualmente meia do Xangai da China, Oscar ainda se vê com o tempo e desejo de voltar à Europa antes de planejar um possível retorno ao Brasil. Muito perto de completar 29 anos, o brasileiro já deixou claro que quer voltar futuramente ao seu país de origem e quando isso aconteceu, o Camisa 8 admite que tem o Internacional como seu principal alvo. Apesar de não ser prioridade, o Meia não deixou o São Paulo de lado, admitindo que no início da paralisação, o Clube Paulista, juntamente com o Internacional, fizeram contatos para saber da sua situação, porém não fizeram nenhuma oferta oficial. O Inter me procurou, assim como o São Paulo, pois tenho boa relação com o Raí, mas foi para saber a situação durante a pandemia, como seria a volta na China, não chegou a ser um interesse. Finalizou, Oscar. Tchau, tchau! Vamos lá.